Mala sem alça Não é mera reincidência Se não é a primeira vez Tô tendo pico de carência Como se fosse coisa de mais um mês Nosso amor é bom demais A gente briga, eu te ligo e você corre atrás Nosso amor é bom demais É bumerangue, a gente gosta desse vem e vai Nosso amor é bom demais A gente briga, eu te ligo e você corre atrás Nosso amor é bom demais É bumerangue, a gente gosta desse vem e vai Mala sem alça Quando eu mandei você ir embora Naquela hora Era no calor da discussão Mas me arrependi Nem faz meia hora Olha eu ligando pra pedir perdão Não é mera reincidência Se não é a primeira vez Tô tendo pico de carência Como se fosse coisa de mais um mês Nosso amor é bom demais A gente briga, eu te ligo e você corre atrás Nosso amor é bom demais Nosso amor é bom demais É bumerangue, a gente gosta desse vem e vai Nosso amor é bom demais É bumerangue, a gente gosta desse vem e vai Nosso amor é bom demais A gente briga, eu te ligo e você corre atrás Nosso amor é bom demais É bumerangue, a gente gosta desse vem e vai Nosso amor é bom demais A gente briga, eu te ligo e você corre atrás Nosso amor é bom demais É bumerangue, a gente gosta desse vem e vai Nosso amor é bom demais É bumerangue, a gente gosta desse vem e vai É bumerangue, a gente gosta desse vem e vai